Salve, galera! Oi, galera do canal da Embeleze! Voltei! Mano, mais uma vez eu fui convidada pela Embeleze Para o quê? Vim trazer o quê? Uns baby pra vocês conhecerem Inclusive, não é conhecer não, minha filha Além de conhecer, vocês vão ter uma surpresa Sim! Mas antes de assistir esse vídeo Você já sabe, né? Clique no gostei aqui no canal da Embeleze, vai! Deu, minha senhora? Deu o like? Então tá bom Não deu ainda? Espera mais um pouco Vou até ver as fórmulas aqui dos... Brincadeira! Mas outra coisa também que é super importante É tu se inscrever aqui no canal Porque o canal da Embeleze tem muita coisa maneira Tem, mano, vídeo para todos os tipos de cabelos Que eu sei que vocês vão amar Outra coisa também é que você sempre vai encontrar Um influenciador que tu aí, minha filha, se amarra E ele vai estar aqui, tá? Então, bora se inscrever? Já é! Agora sim! Tu já se inscreveu? Já deu o like? Já comentou? Não ainda? Então comenta aí Fala o que vocês acharam do vídeo Ah, depois eu assisti o vídeo, no caso, né? A gente tem que eu sou um pouco ansiosa Eu nasci de sete meses Então, tá explicado, né? Mas bora pro vídeo, minha senhora Hoje eu fui cuidada pela Embeleze Para falar um pouco mais sobre Tá dominado Sim! Amor, mas você é lisa Ué? Não tô vendo problema nenhum Sabe por quê? Porque a família Tá dominado Da Embeleze Ele é liberado Nossa, cheiro de cabelo aqui, tá, gente? Ignora, tá tudo usado, ó É liberado Para as lisas também, tá? Olha, tô com toda a família aqui Cheiro de cabelo Inclusive tem um cheiro, gente Essa família Se não, se não, se não Não estão entendendo mesmo Ele é muito cheiroso Bom, gente, essa família Ela tem o shampoo O tratamento condicionante O que eu mais amo dessa família É a máscara de tratamento, tá, gente? Na verdade não é a máscara de tratamento não É a máscara turbinada Porque realmente A bichinha é muito potente Vocês não têm noção Só de você passar um pouquinho assim Tipo, ela já mostra porque ela veio, tá? E também temos o quê, minha senhora? O creme de pentear Inclusive essas embalagens Olha essa embalagem, gente Coisa mais fofa Tá tudo dominado, né? Tá dominado Tá tudo dominado Tá, parei Bom, e eu mesma que sou lisa Na verdade eu sou ondulada Só que eu só uso meu cabelo liso Alguém aí se identifica? Bate aqui Sim, minha filha Eu tenho o cabelo ondulado Mas eu sinceramente Eu, tipo assim Não sei se eu gosto muito, tá? Eu prefiro meu cabelo liso Enfim, eu amo alisar meu cabelo Eu sempre tive medo Às vezes de comprar um shampoo errado Enfim E falar Meu, eu perdi meu dinheiro Enfim, sei lá Mas Com o embeleze Juro, gente Vocês não vão ter esse problema, tá? Porque a família de crespos Enfim, onduladas Enroladas Enfim, tudo isso Essas famílias são liberadas Para as lisas também Então as lisas também Podem usar esses nenéns, tá? E claro que você pode pegar E tentar definir Não sei se ele vai realmente definir, tá? Mas acho que pra quem é do lado Com certeza vai Vai fazer um chego lego ali, tá minha filha? Bora assistir o vídeo do passo a passo? Então vamos lá Primeiro passo é o shampoo, né minha senhora? Vocês sabem que tem que lavar muito bem o cabelo Pra que os próximos passos Entrem e façam exatamente o que o seu cabelo precisa, tá? Então lavando bem o seu cabelo Bem a raiz, principalmente do cabelo, tá? Não esfrega as pontas ou o resto do cabelo Deixa só o shampoo descer Pro comprimento do cabelo, tá? É isso Segundo passo é a nossa máscara turbinada Tá dominado, tá? Eu tenho certeza que tu vai usar e vai amar Inclusive o cheiro dessa família Eu já falei pra vocês lá no começo, né? Mas é maravilhosa Enfim, tu vai passando por mexinhas e mexinhas do cabelo Fazendo meio que uma massagem Isso vai ajudar muito, muito Pra que o produto tenha um efeito lá no final muito melhor Ih, minha filha Você não tem noção do que vai ser esse cabelo no final, tá? Então faz essa massagem Meio que esquentando mesmo a mexa, sabe? Vai passando a mão assim E aí deixa de ir por 3 a 5 minutos, tá? Eu gosto muito de deixar por 5 minutos Mas... A vida é corrida, né minha senhora? A gente tem que deixar uns 3 minutos, né? Mas hoje como eu tava bem corrido Eu deixei, né? Uns 2 minutos, juro Gente, a máscara já tinha feito efeito Juro Ela é surreal essa máscara Ela é muito turbinada mesmo, tá? Então confia Porque ela é babado Terceiro passo É o tratamento condicionante, tá? Que é super importante também Eu, particularmente Quando eu passo creme de tratamento Enfim Tratamento todo profundo Eu geralmente não uso muito Tratamento condicionante, tá? Eu passo bem pouquinho Bem de leve mesmo Só pra dar um chico-lego ali Pra dar uma sentada no cabelo, tá? Passei o tratamento condicionante Que inclusive ele é muito bom, tá? Ele fecha todas as cutículas E isso também ajuda no final Lá na hora que você for finalizar seu cabelo Fando chapinha, secando Enfim, o jeito que você finaliza, tá? Estamos quase lá, tá, minha senhora? Estão quase terminando Esse babado todo Se tu tem o cabelo Que, principalmente quem é lisa Enfim A gente tem o cabelo Um pouco difícil, né? Também, tá? Que é a questão de embaraçar, né? Embaraça muito O meu cabelo Eu vou ser bem sincera Que ele não embaraça muito É muito raro de embaraçar Mas como eu faço escova Chapinha, enfim Eu prefiro prevenir, né, minha senhora? Do que remediar E aí acabar quebrando o cabelo Então eu passo um pouquinho de creme De pentear Que esse aqui também É também do que tá dominado Passo só um pouquinho, tá? Como eu falei pra vocês Até num outro vídeo Eu não lembro Meu cabelo, ele pesa muito fácil Se você usar creme de pentear, tá? Pesa mesmo Então eu passo bem pouquinho Só pra Não ter perigo De lá na hora de eu fazer Minha chapinha Escova, enfim Ele não quebrar, tá? Pra finalizar agora O nosso cabelo O que que eu fiz, minha senhora? Eu sempre gosto de Passar escova, né? Inclusive essa escova É meio diferente, né? Mas ela é muito boa Porque é muito mais prático E rápido, né? Então ela já vai escovando Seu cabelo E vai secando, tá? Bom, eu faço isso no cabelo todo Eu vou fazendo por mechinhas Porque eu acho que Eu comecei assim, né? Mas eu faço geralmente por mechinhas Pro meu cabelo não ficar tão armado Porque o meu cabelo Ele é volumoso, tá, gente? Não parece? Mas ele é bem volumoso E pra finalizar Passo a chapinha Como sempre Eu sempre faço isso E é isso, gente Vou fazendo mechinha por mechinha Pra o cabelo durar muito mais tempo Liso, né? Pra ele ficar com esse acabamento Bem melhor também E ficou assim, minha senhora Não acredita? Usei o Tá Dominado Da Indeleze, tá? Não acredita? Nem acredito Eu falei Mano, não vai dar certo Não vai fazer nada no cabelo E, cara Tá muito hidratado Essa máscara Ela me surpreendeu Muito, muito, muito Muito mesmo Sério É uma das máscaras mais eficientes Que eu tenho hoje em dia em casa Ela é muito, muito boa E ela é muito potente Enfim Olha, senhora Espero que vocês tenham gostado Enquanto eu tô aqui Jogando meu cabelo pra vocês Olha isso Estou precisando tirar as pontinhas Do meu cabelo, né? Porque já tá na hora Mas olha esse cabelo, gente Eu fiz escova, chapinha E eu faço muito escova É muito chapinha, tá? E olha isso Logo, logo Vamos mudar a cor do meu cabelo Será? Será? Ai, gente Tô muito animada Amei E olha isso Tá bem soltinho Não tá um cabelo duro, né? Tipo, sabe quando você faz chapinha E o cabelo fica meio, sabe? Ele não está assim E eu amo quando ele fica assim Enfim Mas é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que essa família E outras famílias da Embeleze Também estarão aqui, ó Na descrição do vídeo No link que eu vou deixar Que é do site da Embeleze, tá? É isso, gente Um beijo da Mina E até o próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.